Durante esses dois anos de pandemia, das muitas frases que viraram verdadeiros mantras nesses tempos difíceis, a que mais me irritava era, nós vamos sair melhores dessa pandemia. Difícil, hein? Olha, eu confesso que eu nunca acreditei nessa ladainha, não. E não é porque eu sou pessimista, muito pelo contrário. Mas basta estudar um pouquinho da nossa história e acompanhar de perto os últimos acontecimentos do país para saber que isso não passa de uma frase motivacional e muito barata. O mundo ainda nem se livrou completamente do vírus e já caímos direto em uma guerra estúpida, com consequências ainda impossíveis de serem mensuradas. De um lado, um ditador terrorista que se preparou para essa guerra, acumulou riquezas e tem a chave de um arsenal nuclear nas mãos. Do outro, os países que criticam a invasão, mas sabem que do lado de lá tem um maluco que pode fazer um estrago de proporções nunca vistas na história. E a gente no meio, assistindo tudo isso. Trazendo para mais perto, para a nossa guerra diária, conta outro mal terrível, que é a corrupção. Nós fomos acordados ontem com uma operação da Polícia Federal que investigou a atuação de um grupo criminoso que fraudou a compra de 400 mil frascos de álcool em gel. Aqui no Espírito Santo, nem o álcool em gel escapou, na mesma época em que pessoas morriam em todas as partes por causa do coronavírus. E uma dessas vítimas foi o prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Leite, que pegou Covid e morreu depois de lutar por duas semanas no hospital. A morte do prefeito jogou luz sobre outro assunto tão bizarro quanto a história da compra superfaturada de álcool. O vice-prefeito da cidade, que fica aqui no noroeste do estado, morava nos Estados Unidos há dois anos. E nesse período, o salário dele continuou sendo pago pelos habitantes de Água Doce. Ontem, o Tribunal de Contas mandou ele devolver 104 mil reais que ele recebeu enquanto estava lá na terra do tio Sam. No momento em que nós mais precisávamos, o dinheiro dos nossos impostos seguia para as mãos erradas, seja para viver em outro país ou para superfaturar compra de produtos que deveriam ser usados para salvar vidas. Mãos que devem estar tão sujas que nem todo esse estoque de álcool superfaturado aí é capaz de limpar. Até semana que vem.